Brinquedos e atrações para as crianças não faltam na edição de número 75 da Exposição Agropecuária do Estado de Goiás. Durante o período da exposição, teremos um pedacinho da Repiland funcionando. Teremos o parque infantil, os mini animais, teremos duas atrações, sábado e domingo, de teatros, das 17 às 18 horas. Os brinquedos vão estar funcionando, teremos oficina, teremos a sala de games. Então, diversão para criança é o que não falta. As exposições começam nesta sexta-feira e vão até o dia 14 de agosto. Os destaques, é claro, são os animais e a oportunidade de bons negócios. Estamos aqui com os pavilhões todos lotados. Nós temos shopping do Cavalo com a Admilha, shopping do Cenepol, ciclo de palestras. Nós temos os parceiros, os estandes, as barraquinhas de crepe, as barraquinhas da caipirinha que o povo fala da pinga no bambu. Nesse ano, também não haverá grandes shows na arena, como costumava acontecer. As apresentações musicais acontecem apenas nos bares e boates. É a festa tradicional, porém, com shows de menor desexpressão. Nós vamos ter o show dentro do Tatersal de Elite hoje, é sexta-feira no lançamento, a partir das 20 horas aqui na pecuária. E shows também nos bares, todos os bares funcionando, preço popular de comida, vários gostos. Então, está todo preparado aqui para estar recebendo a família. De segunda a quinta-feira, a entrada é gratuita. Na sexta, o ingresso é um quilo de alimento não perecível ou pagamento de 10 reais. Já no sábado e domingo, o valor da entrada será de 20 reais.